E aqui estão, montanhas a serra, a serra da estrela, com o nosso canto, conhecemos o nome. Toda a vida, professor, toda a vida, guarda e gado, tenho uma nova no peito, de me encostar, a figura inconfundível do pastor da serra, o homem com a mão com o ombro, beijado na mão, e o seu fiel amigo, o cão, que dá o nome de Lino. Código representativo da zona da serra, inconfundível, e bem espelhada a noção do homem, e com a natureza, da forma como se apropria, a própria natureza, a vida e a natureza, e no meio, lhe dá. Calmas para eles. Gente pobre, gente que trabalha árduamente, vencendo as aspiresas da serra, ou caminhando também em plena planície a lentejada. Gente de trabalho, gente com pouca roupa, por isso muitas vezes se dizia, chamaste-me de pouca roupa, tu tens muito em teu proveito, também não tenho trabalho à noite, mas me odeio. Completo este quadro também, a senhora que representa, que traz a queixeira, porque, ouveiras, por isso foram os do leite, e não, e portanto, não acredito que disseram-te um queixo da serra da estrela. A nossa atenção também prende-se com a croça, a terossa, ou a falhoça, feita de palha de junco, aquilo que, habitualmente, o povo chamava de galardinho, nos povos. E ainda, realçar a presença dos mais pequenos. Antigamente, a educação dos mais pequenos, trazia-se pelo exemplo e pela transmissão, destino é que fez, e desde muito mal, eram levados, e trabalhavam-se da outra vida. Muito bom. Em tempos de Alavão, não havia nem enfrentário, nem creche, para deixar a canalha miúda. A canalha miúda, que passava rapidamente a ser canalha granuda, porque passava também a ajudar nas lindas, no trabalho da gente mais adulta. E assim se despede a seda. E vamos continuando com o trabalho, com os lindas do dia a dia, com as levadeiras. A presença da mulher, a importância da mulher na economia doméstica, na variedade de tarefas que a mulher fazia na sociedade japonesa. No fim do dia de trabalho, ainda tinha que ter tempo suficiente, para ir para o rio, levar a roupa. Pescaram-a também, aqui é aos pescadores. Vejam só, é isso. Pescadores. As lindas ligadas ao mundo, da pesca, e necessariamente, às zonas ribeirinhas. Gente, como dizia Raul Brandão, no seu livro, dos pescadores, labradores, que um dia se lembraram, de ir para o mar adentro, e por exemplo, ir, porque não, a sardinha. E assim os transformou, em labradores, pescadores. comprem, 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 comprem que é pesquinha. realista, 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 são os anéis, do homem trabalhador. Por isso, muitas vezes, a mulher tinha que ter engenariado, para fazer outras atividades, para ganhar algum, como sei dizer-se. depois, no mundo rural, a venda de peixe. Oh, minha mãe de trabalho, para quem trabalho eu? Trabalho, mato meu corpo, não tenho nada de meu. sardinha fresca, a correr, é chamada, sardinha da corrida, ou então, em tempo de inverno, a sardinha, já quantas e tantas vezes, rançosa de salgada, em barriga, demandava-os, de terra em terra, para serem sabriadas à noite, à lareira, no inverno, com batatas, e grelos, pois então, fazia as delícias, de tanta gente. Boa, a domina que esteja fresca, a correr, a sardinha, ainda vai anijar-se, toda com seu dizer-se. Realista, realista, o que diz que diz assim? Realista, realista, ao som de realista, fardo popular de Ovar. Oh, realista, che… gervil, époque, isso o que diz ? Campo, a sociedade da camponesa de facto é uma sociedade muito organizada, muito privada por si própria e vamos ver este grande quadro do campo. Vamos começar com as leiteiras. E das várias regiões do nosso país trazemos uma amostra de que vieram as leiteiras. Leiteiras portadoras à cabeça das ilhas com as suas medidas e às vezes, quantas vezes, também com a sua lanterna. Não aquela lanterna acesa que servia para almear caminho, mas também uma outra lanterna ou lampião que servia para guardar as medidas da vida. A **** A **** A **** A **** E adiciam a Bíblia e a Cidade e pregoavam aquilo que queriam vender. E adiciam a Bíblia e a Cidade e a Cidade e a Cidade e a Cidade e a Cidade. E adiciam as folhas altas para atravessar aqueles bons caminhos de mulheres corajosas. Que assim, na sua economia como é que está quer, contribuíram para o sustento da família. Amém. E depois, do leite vendido, há uma que se faz tarde e é o regresso da casa, que a canalha miúda está à espera da mãe e das irmãs. E sabem que muitas vezes trazem, porque não, uma bruseira, em jeito de prédio, de prédio, vamos dizer, que lhe espera. A verdade é a beleza que nós queremos ver aqui, é muito importante que todos nós possamos ver, enriquecermos com esta passagem, com estes modelos, que, de facto, sacrificam a nossa cultura. Mulheres que, de uma forma só, é transmitida aos seus segredos, às suas filhas, e que iam mantendo nas suas terras estas belas tradições, e tão importante que elas são. E passamos ao novo quadro. É, continuando-me aqui, vamos agora para o Sacha. Não é só, não é para o clínico do Sacha, pois não. A caminho da Sacha. As coisas, entoavam cânticos do trabalho. Os chamados cânticos de abrir caminho, porque o cantar sempre foi uma forma de melhorar o trabalho árduo do mundo rural, que, neste caso, particular, desse trabalho muito, muito árduo, que é a Sacha, ou a Sacha delas, como que é. O trabalho árduo era necessário também retemporar energias, retemporar forças. Não podia faltar necessariamente a merenda, e, claro, aquilo que alimenta e aquece também o coração e a alma, que é o capítor do vinho português, que dava calor, dava alegria, e, tantas vezes, também, voz para cantar. Quantas vezes nós ouvimos ainda dizer, era muito duro, mas era muito alegre. De um lado para o outro, as mulheres e os homens cantavam e escondiam-nos aos outros. Vamos ouvir cantar um bocadinho mais. Vem, vamos ouvir cantar um bocadinho mais. Vem, vamos ouvir cantar. Vem ao cabo do chão. Vou chegando ao leimo fona. Esqueçam meu coração. Vem, vamos ouvir cantar. Vem, vamos ouvir cantar. Vem, vamos ouvir cantar. A sacha era uma componente para o trabalho final, que era a colheita. Muitas vezes, a colheita era uma mão cheia de nada, sem coisa nenhuma a imperdonar. Ela dizia ao povo que o pouco que Deus nos deu, cabe numa mão fechada, mas o pouco com Deus é muito, e o muito, sem Deus, é nada. O trabalho do campo, como se costuma ouvir ou dizer, começa em janeiro e termina em dezembro. E depois deste quadro, a sacha, vêm as meninas. Vamos passar aos meninadores. E também outros trabalhos do campo, que com as peças entre o trágico e este trágico, relacionado com cada uma das tarefas, é um trabalho que requer de trabalhar no campo. Dizia ao povo, se queres ter alegria, de sol a sol trabalhai. Deus, como o trabalho, castiga. Mas, castigando, é pai. Deus, como爆a. Trabalhai, bandrai o corpo, se queres ter algum bem. O Lai, que nos dias de hoje, quem não trabalha, não tem. O verdadeiro mundo português, a nível rural, está aqui neste momento, na passarela da cidade de Amarante. O mundo do trabalho, e nós que somos todos trabalhadores, se calhar merecemos o aplauso a nós mesmos. E deste mundo do trabalho lembra-nos, por exemplo, e a tarde depois, o povo amalhava homens dispostos de quatro em frente com acertos de direitos e de canhotos que, de frente, olhos nos olhos, daiavam o cereal que, mais tarde, depois de moído, se ia transformar em um pão que Deus nos dá. O que é que está a voltar? 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 que nasciam-nos, levávamos, que não paga para a ordem. Um grande beijo aos seus deputados, dos trabalhadores. Um mundo de trabalho que, infelizmente, muitas vezes, também era crítico. E ainda, no final do ano de hoje, com uma outra faceta. Uma outra vendedada, que não se quer o trabalho. Mais melhor, o menino, 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 Os elementos que neste momento estão na passarela trazem os tormentos que identificam as várias fases ou se preferirem as voltas de unidade. O reivindicado, a massa, a espadela, o platiço, o sedeiro, a roca, o pulso, o sedeiro, o bebê, o bebê, o ministro, o pia, o pia, para fazer o regal da noiva, a casadora e também o desejo de fazer. Bonitas, coalhos, lindos que haviam de enfeitar o altar de Nossa Senhora. Sem licença, meu Pai, nunca cansei à minha alma, sem licença, meu Pai. Mas completam também este quadro, traz-nos que aqueles homens que apoiaram na pedra, os senadores, também, por levar a mina para o campo, que a mulher é que precisa por vocês, mas está, julgada, com os senhores, meu Pai. São traços que têm a vir também com algumas profissões, são identificados através dos utensílios que lhes transposam. Os guilhos, por exemplo, para os perreiros, a talega, para os moleiros. Não, 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 não. Esta máscara de traços, o que realmente identifica é a peça, o utensílio, porque lhe trejava, porque lhe trejava muito simples. Quantas vezes se trabalhava toda a semana e ao domingo era só a lavar aquela saia, aquelas calças, lavadas pela calvação. Por isso se dizia, quando alguém me portava figura, com uma camisa, enfim, mais branca que o habitual, ó Zé, estás bem vestido hoje? Ah, poder! Parece que não podem ver uma camisa lavada ao pobre. Nesse dia, era domingo, a camisa estava lavada e parecia outra, rapaziada. Cheirava bem ao salão que era empregado e à barrela, quantas vezes tinha necessidade de a fazer. O permitam-vos chamar atenção também para a hóspede, a polícia porque as pessoas faziam os seus atentos, as suas, a sua tecnologia, as lavadoras, os piados, todo este, o tempo de hoje em dia, era feita manualmente e o ponto onde será onde encontrou os materiais que conseguiam a criança. As mulheres colocaram-se para portarem a erva para os animais e a corda-cinta servia, por exemplo, para atar qualquer banho de gravete, para depois queimar de uma ladeira, ao fazer a comida do mundo e se arremando o que aconteceu. A espiritualidade em que nada se corria, tudo se transformava, tudo se aproveitava, tudo era útil, não era como a sociedade de hoje. A espiritualidade em que o turismo leva, de facto, a destruir o que estava a saber. Agora, vamos continuando com a riqueza deste mostra de trajes, com as ceifas, ceifeiras, brasileiras e homens, dias e dias a ceifar no campo, dias e dias a cantar. A coisa da sementeira era uma rega, era uma secava, era uma seixa, até chegar ao produto final, à ceifa, que era verdadeiramente o produto do trabalho, que era a colheita. E este trabalho do desejo da ceifa mandava orientar-lhe as mulheres nos campos, ritmados, porque assim, o trabalho foi-se assegurado por pouco mais cadência. O que a universidade que eraевой? A busca da ceifa mandava abordar as pessoas, tempo de ministério... Và a Flipê também diziam que essaia nos campos, uma bolsa Odínia... E um mauve, o que eu também tinha cada please, Durante as seitas, o povo cantava, colada lenta, calma, morna, diríamos mesmo que quase passeada, se levássemos o pensamento, a dança que povoava a imaginação da gente mais jovem para a tarde do próximo domingo. Eu leio pelo astro, no mais alto desse impresso, também eu me liria, se o meu amor as tivesse. O povo cantava, na terra, caminhada, o mundo deu o estado inteiro, o mundo deu o estado inteiro, e depois deste canto de almoçar o papo, trabalhando com a almoçar, calma, gostar, canzeira. Obrigada.